O seu blog e pelo que eu li nas letras do disco Era assim, era meio a pitch querendo descansar da pitch A gente não sabia o que ia rolar Foi rolando, de repente a gente tinha música, a gente gravou um disco A gente finalmente se acostumou com a ideia de gravar um disco Porque até então isso também parecia meio... A gente achava estranho, assim, não, o que é isso? Isso é só um negócio que a gente faz em casa aqui Por que é um disco? Chegamos nesse ponto Chegamos aí, coincidiu com o final da turnê, do Desconcerto Do Desconcerto, ó, tá louca Do Trampo e Delerente Do Que Ar Escuro Não, gente Do Trampo e Delerente Já me confundi toda aqui Coincidiu com o fim da turnê e tava tudo muito bagunçado, assim E tipo, ah, e aí, vamos emendar É foda, assim, porque você acaba nessa parada meio que emendando uma coisa na outra mesmo É uma turnê, depois você faz um disco, depois é um DVD Vai tudo meio que, né? Existe uma demanda muito grande, sempre Seja de fazer um monte de show, seja de ir pra um monte de programa divulgar ou dar um monte de entrevista Que chega uma hora que você já tem que atender tanto aquela demanda que você não tem espaço pro outro lado Sabe? E eu acho que o lance dela nunca ter tirado férias, de fato, assim Apesar do Agridoce ter nascido numa das mini-férias Que foi um período de 20 dias que a gente meio que falou Não, beleza, não vai ter show Nunca tinha feito isso, assim, parar e dizer Não, cara, agora a gente vai olhar pra gente um pouquinho E aí o Agridoce teve espaço, assim, pra poder florescer Então, eu, assim, eu nunca Eu como artista, eu não tenho muito essa Que eu acho que é uma demanda que vem de fora, sabe? Essa coisa de você não pode largar o osso Tem que aproveitar o sucesso Tem que lançar um disco atrás do outro Porque senão as pessoas vão esquecer Sabe essas coisas que eu acho que todo mundo ouve, assim Eu não quero acreditar nisso e eu não acredito nisso Eu não acho que isso seja um motivo suficiente pra um artista fazer um disco Acho que tem que ter outra parada, assim Então, eu acho que o lance de se ver de fora é meio isso, assim É meio... É querer renovar também E querer, sabe, querer buscar inspiração de novo De onde quer que ela venha E deixar a parada rolar E aí calhou da gente ter o Agridoce Então o Agridoce teve mais espaço pra florescer Por causa dessa parada aí que rolou Acho que foi um processo natural, né? Foi uma coisa tão do zero Da gente sentar na frente um do outro, assim Eu no violão, ela no piano E a gente falar, respirar junto E isso terminar oito horas depois Com um send pra um arquivo de MP3 Pra um site, sabe? Tipo... Esse momento que você faz esse disco Que não é exatamente rock Ainda que tenha muito Do que o rock acabou se tornando Enfim, esse papo todo Eu queria que você me dissesse hoje Você também Se isso hoje ainda é uma bandeira Como foi Bandeira no sentido Eu faço, ah, o que eu faço é rock Ou se isso faz algum sentido ainda Se não faz sentido nenhum Ficar generalizando Botando em gênero Na hora que a música tá sendo feita Essas classificações não adiantam nada Elas tão longe dessa hora Porque, não sei, eu sinto que assim Você faz E depois você vê o que a coisa é Meio que Então, na hora Eu não procuro ficar Rock tem que ter uma guitarra assim Porque aí fica uma coisa meio Nhé Mas depois você vê o que que é, né? E Eu não sei Assim, se eu Eu não sei dizer isso É muito difícil Eu sinto que eu sou do rock Do rock, ó Por causa da essência da coisa E Eu não deixo de ter isso assim As características Ou o que pelo menos é o rock na minha cabeça Né O que Significaria Independente da música que eu faça Então, pera lá O que que Eu acho que é um estilo de vida É um jeito De ser Porque eu acho que o rock é uma coisa Ele é Uma coisa feita pra ser visceral Feita pra ser Intensa Feita pra ser Feita pra contestar Comigo aconteceu um processo Que foi o seguinte No começo eu era bem Aquele roqueiro, roqueiro, sabe? Eu não gosto do que não é rock Não sei o que Aí passou um tempão Que não vale a pena mencionar Metalino radical Eu já fui Minhas origens são metalinas Totais E aí já chegou num ponto Que assim Hoje em dia pra mim Eu já Eu acho um saco, sabe? Esse Five Under Que tem o disco Eu acho um saco isso Assim Eu gosto de música, cara Eu gosto de música boa Eu amo o último disco Do The Roots E é o que? É hip hop? Se é hip hop Eu gosto de hip hop Então também Ai galera Para com isso tudo Ouve o som, sabe? Gostou? Bateu? Sentiu? Deu aquele negocinho Dentro de você? Você gostou É bom pra você Eu tinha uma banda De hardcore em Salvador Né? Nas antigas e tal E eu sempre Sempre tive bode Dessa coisa De é hardcore Então tem que ser tal Foi por isso Inclusive Que eu quis ter Uma banda Banda de música Mas a gente tinha uma música Que falava que O refrão tinha alguma coisa Que falava que Hardcore é diversão Pronto, o mundo Cabou em Salvador Tá louca? Hardcore é diversão? E aí tem O movimento anarcopunk Salvador E aí eles Tipo Velho Você tem que ir lá Da explicação Por que você escreveu isso Anarco Você tem que ir lá Numa reunião Da música Aí eu Pera aí Não tá combinando Essa história Não é liberdade De expressão E de pensamento Mas então Eu não posso Eu tô ofendendo Cadê a cartilha? Eu não li A primeira patrulha Que é que fala Ah porque você é roqueiro Não sei o que Ah que saco Aí vem outra patrulha Que é você não é mais roqueiro Porque roqueiro mesmo Não faz isso Porque você usou uma camisa branca Sei lá Aí tá louca Aí dá um bode Que uma hora Eu quase pensei Que ia ficar de bode em rock Quase eu pensei Que ia falar Não sou mais roqueiro Mas eu saí Saí fora Olhei todo mundo Aqui e falei Vocês são um bando De patetas Mas as pessoas precisam Gostam de rock As pessoas precisam De um Porque né A galera não sabe direito Onde encaixar as coisas Dentro de um universo Aí às vezes precisa dizer Isso é isso Tipo que nem Quando saiu o disco Do Agri Doce Ficou todo mundo Mas vocês são o que? Pro bem ou pro mal A única coisa que faz você Errando e acertando É você tentar achar O que é realmente Porque aí você pode defender Por mais que seja bom Seja ruim pra alguém Mas se for pra você Ser muito verdadeiro Assim você consegue Defender aquilo Sabe? E era só isso que eu procurava Focar assim Por mais que Ah meu Deus Esse disco vendeu muito E o próximo Não tem que Não tem que Nada Não tem que ver com isso Até Eu não sei Eu nunca Acho que Não sei Acho que o primeiro Anacrônico não foi bem? Foi bem também E o que eu percebi É que no final das contas Quantidade não é O mais importante Assim Porque eu sentia isso Pela própria falta De identificação minha Com um monte Daquelas pessoas Entendeu? Entendi Então às vezes eu olhava Uma galera assim Com certas atitudes Assim De coisas que eu olhava E falava Cara Por que que essa pessoa Gosta do meu Não tô entendendo Sabe? O que que atraiu O que que atraiu Essa pessoa Pra mim Porque eu acho Que não tem nada a ver Assim Eu acho que não é Mas tudo bem Eu também não posso Ficar escolhendo Não goste de mim Por favor Né? Arrogância e tudo Mas enfim Mas eu achava esquisito Eu ficava tentando entender Assim Por que que E até hoje ainda acho Ainda tem muita gente Que você olha E fala Por que será Que essa pessoa Gostou assim De fato Que se espera De um De um ídolo pop Assim De uma coisa Aquela postura De uma coisa Que eu acho que Isso seduz as pessoas Assim As pessoas querem muito isso Elas precisam De Deus Em todos os lugares E essa é uma forma De divindade Então eu nunca consegui Exercer E antigamente Eu percebia mais isso Porque eu fui desconstruindo Também ao longo Talvez muitos tenham Se afastado por causa disso Porque eu não representava Isso que elas precisavam E aí elas foram procurar Em outro artista Isso que Seja Deus pra mim Seja Distante Seja tão humana Não é legal Tem uma falsa Proximidade Essa coisa da internet Digamos assim É uma falsa proximidade Sacou? A pessoa Só que a pessoa Pode não estar sendo genuína ali Não é porque ela escreveu No Twitter Que Ai Qualquer coisa Que ela está falando Ela pode usar aquilo De forma completamente Política Eu acho que essa Vulgarização Da 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 Celebridade É um sintoma Disso muito forte Porque Assim De 5 a 10 anos Pra cá Não sei Que edição a gente está Do Big Brother 12 De 10 anos pra cá Então Que Assim Paralelo a isso Que você está falando Que eu acho Que é super pertinente Que é o fato De você estar Diminuindo distâncias E tornando o debate Mais acessível Que é uma coisa Que vai Desfazer qualquer mal entendido Ou sabe Destruir qualquer castelinho ali Que não Não tem alicerce mesmo Por outro lado A gente É galopante A Voracidade Da massa Pela celebridade Pela Sabe Por seres divinos Sim Diminuindo distâncias